Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças Mais uma vez com vocês aí fazendo vídeo De reforma e adequação da nova sede do Guarani Auto Peças A inauguração é amanhã, mas a gente aqui não para A gente tá fazendo tudo aqui pra Comemorar amanhã, né? Fazer um churrasquinho, uma festinha Pra vocês amigos e clientes Então ficou essa área aqui, gente Ali Lava Jato, aqui vai ser um ponto pra colocar motos Ali também, pontos pra colocar motos Oficina, recepção E área de descontaminação e por aí vai Então a gente tá varrendo, limpando tudo aqui Já fechamos o telhado móvel, tá tudo limpinho E agora a gente vai pintar o chão Não seria apropriado pintar hoje Porque amanhã a gente vai fazer comemoração Mas o tempo tá corrido, a gente tem que seguir E já varrendo tudo aqui, já limpamos E vamos pintar É isso aí pessoal, tarde da noite Já é quase meia noite E a gente tá aqui dando duro Pra que você cliente fique satisfeito Peço desculpa para todos os meus clientes Tô com a cara lavada aqui, sujo de barba Mas a gente tá fazendo sempre o melhor Pra atender vocês Pra você novata aí que não conhece o Guarani Auto Peças Você pode adquirir suas peças através do WhatsApp Prefixo 31fone 98648598 Te convido também, tá Pra se inscrever Participar do canal do DJ Gummer 1 É ele que é responsável pelas publicações do Guarani Auto Peças Precisou de peças para sua moto importada? O lugar certo é Guarani Auto Peças O lugar certo é Guarani Auto Peças